Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para o Game of Thrones, vídeo para vocês de Roblox E a salva, estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, estamos aqui jogando Urbs Urbs Gente, o Urbs ele é tipo um ro-ro, né? Ele é de vida, simulação de vida, muito legal também E a gente é quadradão Eu tenho um macacão e a mãe tem uma roupinha de bolinha O único jogo que a gente fica com a skin é o Mip, né? Que a gente fica com a nossa skin mesmo É, o resto é tudo do jeito que o jogo quer Olha só pessoal, eu gostei da roupinha daqui que a gente escolheu Ficou fofinha, olha que bonito Eu também gostei, quando eu vi esse macacão eu falei Pronto, é esse porque combina, porque é macacão É macacão É, olha mãe, tem como trabalhar aqui de... Mixólogo? Mixólogo, é isso? Fazer bebida aqui na balada A gente tá numa balada, gente, olha que legal Olha lá a pista Tux, tux Então vamos apresentar a cidade pro pessoal, mãe? Vamos Ó pessoal, aqui é o Blue Dinner Você pode trabalhar aqui Ele é pra você fazer comida Aqui é o táxi Ó Ele tá no level 6, né? 6 ou 8, por aí pessoal Aí você pega o táxi e você sai... Aí eu não sei como é que é, né? É Porque eu nunca joguei nele, porque ainda não tô no level exato Aqui, o que que é aqui? Vamos ver Aqui é um... É os prédios, né? Das pessoas Aqui tá a nó O nosso tá lá E aqui tá as pessoas Onde as pessoas moram, né? Os apartamentos Aqui é um cinema Nossa O que que tem um cara lá em cima? Nossa O que é isso? É um player ou é um cliente? É um cliente, mãe Nossa Eu acho... Ai, já sei o que aconteceu O que? Ele foi assistir o filme do Super Homem E daí ele achou que ele era, entendeu? Saiu voando e foi parar lá em cima Olha, mãe Tem cassino Sabia disso aqui não Ai, ai, ai Isso aqui é um perigo, hein, gente Nunca venham no cassino Aham Porque só vai gastar o seu dinheiro, hein Jogos de azar Ela não faz bem Verdade Ó, aqui é o cassino Pra você... Você pode jogar, né? Eu não sei Eu nunca vim aqui Ah, mas gasta dinheiro Gasta dinheiro É, gasta sim Não é de graça Não Como nada na vida Aqui, pessoal É o hambúrguer Você também pode trabalhar aqui Fazendo hambúrguers É... Fazendo os pedidos das pessoas Aqui é uma farmácia Ó Ó Você pode trabalhar aqui também E você pode comprar coisas Olha Só tem... É... Bobeirinhas aqui Guloseimas Aqui tem uma loja para roupas masculinas, tá? Aqui não tem roupas femininas Aqui já é o contrário, gente Nessa loja roxa É uma loja feminina Foi aqui que a gente comprou a nossa roupa, né, mãe? Sim Ó Tem várias roupinhas bonitas Você pode vir aqui Olha, mãe Você tá sendo atropelada Mãe, toma cuidado Aqui, pessoal Você pode trocar de roupa Nessas... Nessas flechinhas aqui, ó Ó Fica bem bonitinho também Deixa eu... Deixa eu voltar aqui, né? O padrão E, ó É bem legal Você também pode trabalhar Você pode trabalhar em tudo, praticamente Sim Aqui é pra você mudar Trabalhar de cabeleireiro Ó Que legal Nossa, tem muito lugar pra trabalhar, né? Sim Aqui Aqui eu não sei o que é, não Aqui é um bar? Aqui é um bar, gente Ai, criança Não pode entrar Sai daí Que é um bar Aqui é pra você comprar chapéu Você também pode trabalhar aqui, ó Ó, nunca trabalhei aqui Você pode comprar óculos Trabalha aí, então Pra ver como é Vamos ver, gente Com licença, moça Ah, meu Deus Meu Deus É assim que as pessoas chegam Ah, é tipo de roupa Só que com peruca Né? Isso Aham Ó Aí você faz isso aqui Pensa se você vai ganhar o seu dinheiro E acabou Fechou a loja Nossa, acabou o turno, gente É, a gente trabalhou um segundo lá Trabalhou um segundo lá Mas acabou Fazer o quê? Aqui Ó, tem as casas, pessoal Se eu for te comprar a casa Eu quero comprar uma casa E você, mãe? Ah, sim Vamos comprar junto Daí, né? Não sei se dá pra fazer trato aqui também Dá Dá pra fazer trato É só clicar na pessoa E dá pra dar dinheiro aqui também Ó, pessoal Aí você clica aqui na porta Ah, não Você clica aqui em VQ E você compra Mas a gente ainda não tem dinheiro Então, né? Ainda não E aqui vai ter a sua vaga, ó Igual no... Ah, ainda não mostrei Olha aqui, ó, Ju Essa aqui é a casa de uma inscrita nossa, ó É a Lavine Já entrei nela Nossa Lavine, você me deixou pra fora Ai, obrigada Ó, gente Aqui é os corredores das casas Mas eu nunca entrei numa casa Primeira vez que eu tô entrando Vamos dar um oizinho pra ela Ai, aqui abre Ó, é grandinha a casa, hein? Ai Oi, Lavie É bem grande Agora Vamos ir embora Vamos mostrar mais algumas coisas, né, mãe? Vamos Pessoal Ó, aqui, pessoal Nesse City Clinic Que é o hospital Você pode ser o médico, né? Eu acho que você pode ser médico Mas aqui também dá pra ser faxineiro Olha que legal Então vamos lá ser faxineiro Você vem aqui Alguém já é faxineiro? Já tem faxineiro Já, já tem faxineiro, gente Mas quando você é faxineiro Você vem aqui nesta porta, ó E, ó A pessoa tá trabalhando E vai começar a sujar tudo Ô, moço Deixou aqui a vassoura jogada? É, ele tá trabalhando, eu acho Eu acho que ele tá trabalhando Ó, tem como trabalhar de médico É só no level 10, ó, gente Aqui diz qual level 10 Ganha bastante nesse Pra ser médico Aham, deve ganhar Olha só, Ju Tem a Total MCPE Tá mandando um beijo pra gente aqui Um beijo pra ela também Um beijo total Total Isso é total Ó E aqui, pessoal, vai ter Vamos ver Aqui tem o... Como é que fala? Tipo o jornal, vamos dizer assim Que você pode pegar uma caminhonete gigante Aqui, ó Não gigante, né? E você pode ir andando pelo mundo Mas também precisa... Como é que fala? Precisa de um level Exato Eu não posso trabalhar ali ainda E aqui, pessoal... Onde você tá, Ju? Te perdi Me perdeu, mãe? Quero você Tô no posto de gasolina Aqui Vem rato Aqui, pessoal, posto de gasolina, ó Ali tá nos nossos apartamentos Que a gente já vem com o jogo Quando você faz o tutorial Tem um tutorial pra você mais... Você... Ficar situado, assim, do jogo E aqui, pessoal, você tem como pintar tua casa Você escolhe a cor que você quer E ele vai pintar, entende? Pera aí, deixa eu ver qual que é o valor Ah, é 10? Ah, eu vou pintar minha casa Eu também vou pintar ela de roxo Vou pintar de amarelo Pra variar Não, mas a cama já é amarela Vou pintar um amarelo mais clarinho Não, eu quero amarelo Ah Forte Ó, gente, aqui tá o balde E aqui tem o posto que eu já mostrei pra vocês Vamos lá na... Ah, aqui tem furniture, ó, pessoal Pra você comprar móveis para a sua casa Então você vem aqui Essa aqui é a melhor loja, tá? Porque ela tem mais móveis Tem mais variedade, né? Ah, mas eu já não tenho mais dinheiro Porque eu comprei uma cama E já gastou tudo Eu tenho dinheirinho Acho que eu vou comprar um sofá Que cor eu compro de sofá? Ah, eu não posso comprar um sofá? Você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro Mas eu tô com algo na mão Aí eu não posso comprar Chateada Hashtag chateada Aqui, pessoal, tem o... Pra você comprar carros Olha aqui, mãe Olha que legal Eu não posso clicar pra ver o preço Porque eu tô com um balde na mão Mas eles são bem carinhos, tá? Não vou mentir pra vocês, não Mas é bem carinho Então vamos lá nas nossas casas, mãe Pra gente pintar elas Vamos lá Eu só tenho que lembrar Em qual dessas casinhas eu morro Se eu moro no segundo andar Moro no segundo andar Acho que eu moro no segundo andar, não é? Não, eu moro aqui no segundo andar Olha, eu posso pintar, gente Eu moro do seu lado? Será? Tcharam! Não sei Ó! Ah, eu moro do seu lado Sério? Aham Ah, acabou minha tinta Nem deu tempo Como é que eu faço pra pintar, Ju? Você... Você entra dentro da sua casa E clica nas paredes Ah, sério? Ah, mãe, tá do meu lado Verdade Eu clico na parede Ah, mas tem que estar com o balde selecionado Cabeção Ó! Amarelão, ó! Minha casa parece um ovo Uma gema Mas, mamãe, não vai dar toda tinta Sério? Ah, mas eu tenho dinheiro pra comprar pelo menos mais Ah, acabou Eu também tenho dinheiro Vamos lá, comprar mais? Nossa, que lindo amarelo, gente Vamos comprar mais tinta, gente Ah, outro inscrito Olha aqui Um salve para o MSI3 Um salve pra você, MSI3 Ó! Finalmente eu consegui decorar um nome fácil Um nome meio oficinho, assim Conseguiu falar, né, Ju? É Ó Pra que lado que a Ju foi? E perdi de novo Gente, eu tô pensando em comprar essa aqui, ó Vou comprar mais uma dessa Gente, pra que lado que eu pentei? Ah, é aqui Aí a gente vai comprar uma branca pra pintar as portas Mãe, eu comprei outra cor Porque aquela lá ficou muito roxa Aí não ficou muito legal Não, e o meu também ficou muito amarelo Eu acho que eu vou trocar também Eu já vou trocar Vamos ver aqui, pessoal E ó Vamos pintar Essa aqui é o quê? Ah, tá Isso aqui é a porta Pronto Porta branca Isso Tá, isso aqui não mudou muita coisa Aqui, ó Porta branca Aí aqui é a tintura, gente Essa Essa aqui Ó Acho que esse aqui ficou melhor do que antes Antes ficou muito carregado aqui o lugar Ah! Eu preciso comprar negócio de chão, né? Ou não Ou pinta de branco Pronto Simples assim Aí a gente vem aqui Pinta de branco Pronto, gente Minha casa Olha que bonita que ela tá agora Vamos visitar a da mãe Ei! Com licença Oi Ah, é um americano Ai, cadê? Aqui? Ah, eu não posso pintar aqui Beleza Eu não posso pintar Vamos ver aqui a da mãe Mãe, você tem que comprar No mínimo 20 Eu comprei tudo já Já? Ficou bonito Eu pintei o chão Ah, você pintou o chão? De branco Porque Sério? Olha lá, eu pintei a porta É o que eu tinha Eu não queria pintar a porta O que eu fiz? Não, eu não queria pintar a porta Por que que eu pintei a porta? Nossa, gente Eu posso colocar o balde no chão Sério? Ah Legal Só apertar T Ó, vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui Nossa Nossas tintas Ó Ficou horrível isso Não Volta, volta Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Mas só Ficando por aqui no vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem seu like Leem seu vídeo Comentem nas redes sociais E no próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha